Olá, eu sou a Tetel, coração de papel, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a historinha hoje é Amazônia é vida. Vem comigo, já vai começar. Amazônia é origem de vida, um verdadeiro presente para todos nós, devemos preservar e cuidar com dedicação. A Amazônia é o pulmão do mundo, maior floresta tropical não há, de grande importância para o planeta inteiro. É com certeza uma floresta pra lá de especial. Em suas matas tem plantas de todos os tipos, medicinais e terapêuticas, que curam e amenizam. Tem também muitos animais de vários tipos e tamanhos. Tem aqueles que rastejam e também os que pulam de galho em galho. Sem falar nos que voam ou aqueles que gostam de correr ou mergulhar. Essa floresta é mesmo encantada. A Amazônia modera o clima. Além das matas, tem as chuvas que caem sobre toda a terra. Isso nos deixa muito felizes. O problema é que existe o desmatamento, que cresce a cada dia. Isso prejudica a Amazônia. Por ambição, o homem que só pensa em dinheiro, vai acabando com o mundo inteiro. E não podemos esquecer das queimadas. Ah, essas são um perigo. Passam devastando tudo, causando uma imensa destruição. Quem não resiste a isso são as plantas e os animais. A Amazônia pede socorro. Não podemos mais aguentar essa situação. Essa floresta é feita de encantos e maravilhas. Índios, rios, árvores, frutas, animais e até plantas medicinais. Devemos proteger com amor, pois a Amazônia é vida. Se você já chegou até aqui, assistiu toda a história, faça sua inscrição no canal, dê seu like e compartilha com os amigos. Beijinhos e até a próxima!